Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje aqui no Mercadão Municipal de São Paulo. Eu vim mostrar para vocês a parte de peixes e frutos do mar aqui do Mercadão, que tem muitas peixarias aqui e durante o ano todo você encontra peixe fresco e frutos do mar para vender aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho de todas as peixarias. Lembra que esse vídeo não é para comparar preço, é só para te dar essa opção se você vier aqui para 25 de março e para a região. Todos os dias chega peixe nas peixarias aqui, então é uma ótima opção, principalmente pelo preço da carne que está hoje. Deixa o like no vídeo e se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Toda quarta e domingo tem vídeo de algum comércio da 25 de março e da região da 25 para vocês. Essa é a entrada do Mercado Municipal pela Senador Queiroz, tá? E aqui dentro do Mercado Municipal é dividido por ruas aqui, ó. Então, onde você vai encontrar a parte de peixarias aqui é Rua A e Rua B, que eu vou mostrar para vocês aí. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço certinho para você estar encontrando aí todas as lojas que eu estou mostrando no vídeo aí, tá? A primeira peixaria que eu vou mostrar para vocês é a que peixe aqui no Mercado Municipal, tá? Mas lembra que na descrição eu vou deixar todos os contatos da loja. Peixe hoje está mais barato do que carne, viu? Corvina R$25,00. Está mais barato do que pochão mole, patinho, R$25,00. Do lado já tem peixe, ó, bonito. Está R$11,00 o quilo. Você vê que o preço está legal. Linguado, R$39,00 o quilo. Aqui, ó, é o peixe espada, que é peixe de mar também. O preço que eles estão vendendo hoje é R$11,90 o quilo. E eu queria mostrar para vocês esse peixe aqui, ó. É paru. Peixe de mar esse. Você, muita gente conhece o pacu, que é peixe de rio, né? E aqui tem esse paru que está R$12,00 o quilo. Também está legal o preço dele, tá? Outro peixe que o preço está muito em conta, lembra, tá, gente? O peixe é o valor do dia. Eu estou fazendo esse vídeo em março de 2021, mas esses peixes, eles chegam diariamente aqui na peixaria. Então, dia para dia, eu já mudo o valor disso aí. E hoje, na data que eu estou fazendo o vídeo, está esse preço, ó, manjubão. O preço do quilo, R$7,90. Tem o manjubão e tem a manjubinha, que é de mar também. Só que essa aqui, um quilo dessa manjuba, porque ela é muita coisa, está R$22,00 o quilo. Do lado aqui, ó, é a pescada branca, R$27,00 o quilo. Olha o que tem para vender também aqui na peixaria. Aqui são caranguejos de mangue, tá, gente? E eles são assim, eles estão vivos todos aí. A pessoa costuma levar ele assim para ele ficar fresco. Hoje, aqui nessa peixaria, o preço dele é meia dúzia, 6 unidades por R$40,00, tá? Olha aqui, ó, que ótima opção de preço. Aqui é um pedaço de peixes limpos aqui, e aí é misturado, tá? Esse aqui eu estou vendo que é o manjubão, mas tem outros peixes aqui, ó. E ele já está limpo, já está pronto para você fazer na tua casa aí. O preço hoje do quilo está R$15,00. Isso aqui está bem em conta, tá, o valor. E olha o que tem para vender aqui, gente. Isso aqui é caramujo, tá? O preço dele está R$15,00 o quilo. Então, se você gosta de caramujo para fazer algum prato, alguma coisa, você encontra para vender a R$15,00 o quilo dele. Você tem a opção nas peixarias aqui da manjubinha fresca, tá? E aqui tem essa manjubinha salgada. Inclusive, essa aqui está R$35,00 o quilo dela salgada. Ela fresca, ela é mais baratinha, tá? Sardinha também é a mesma coisa. Essa aqui, no caso, é salgada. O preço dela está R$35,00 o quilo. Chilápia é de rio, tá? Não é de mar. O preço dela está R$18,90 o quilo hoje. Do lado tem essa enxova pequena. Olha o preço que está ela, ó. R$16,90 o quilo. Então, você vê que a maioria dos peixes aqui estão mais baratos do que carne aí, viu? E esse aqui que chama gordinho, que é esse peixinho aqui, ó. O preço dele está R$14,90, tá? Dá uma olhada no tamanho dessa lagosta aqui da vitrine deles, ó. Olha a mão perto da lagosta aqui, ó. Preço R$129,00 o quilo dela, tá? Aqui na peixaria, que eles têm uma parte de bacalhau, tá? Então, ó. Esse daqui está R$49,90 o quilo. Lasca de bacalhau R$99,00 o quilo. Esse lombo de bacalhau R$195,00 o quilo. Mas bacalhau, eu ainda vou fazer um vídeo para o canal só de bacalhau aqui do Mercadão Municipal. Se tem uma coisa que tem muitas lojas vendendo no Mercadão, é bacalhau, tá? E durante o ano todo, não é só uma época específica. Você pode vir em qualquer época do ano no Mercado Municipal, que você encontra várias lojas vendendo bacalhau aqui. Isso aqui é uma dica que eu quero dar para vocês, que vem aqui para 25 de março. Aqui dentro do Mercadão Municipal, tem banheiro público aqui, tá? Que é uma coisa difícil de você encontrar na 25. Você vem aqui, os banheiros são limpos. Eu, quando venho no Mercadão, eu uso aqui. Então, é uma opção. Você está procurando banheiro público para usar. O Mercadão Municipal tem outra peixaria, tá? Lembra que na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço certinho deles aqui. As peixarias não são muito grandes, tá? São muitas, mas no geral, o espaço dela não são grandes, lojas, mas são várias. São duas ruas aqui só de peixaria no Mercado Municipal. Roubá-lo. R$ 65,00 o quilo dele. Olha o tamanho dessa garopo aqui, ó. Olha a mão perto dela. Gigantesca. Você encontra para vender aqui na peixaria também. Essa é a grande e aqui tem as menores aqui, ó. O preço é R$ 60,00 o quilo. Está chegando agora aqui na peixaria um atum inteiro. Olha o peso dele. R$ 32,00 essa peça aqui e aqui do lado, ó, tem um outro que eu acho que é até maior do que esse aí, viu? R$ 35,00. R$ 35,00 e R$ 32,00. Então se você quiser comprar também o peixe inteiro aqui, você encontra para vender, viu? Marisco. Aqui no caso do marisco, aqui eles vendem nesse saquinho aí, ó. O preço é R$ 50,00, tá? O custo é uma coisa que você vai encontrar praticamente em todas as peixarias aqui do Mercado Municipal, tá? Nessa peixaria aqui, a dúzia dela, 12 unidades, está R$ 35,00. Outra peixaria. E você vê, gente, ó, desde 1970. São umas peixarias antigas aqui que tem Mercado Municipal. Mesma coisa, ó. Lula inteira. É a lula inteira aqui, tá? Essa daqui, o preço dela do quilo está R$ 58,00. O quilo, porquinho. Eu gosto muito de porquinho. Tem um porquinho já limpo para você aqui, ó. Olha o preço que está o porquinho aqui, ó. R$ 19,90. Com um quilo de porquinho, que ele é um peixe pequeno, é bastante coisa, tá? Camarão rosa, ó. E está bonito esse camarão dele. R$ 140,00 o quilo. Lagostim, que é uma coisa que não é tão fácil de encontrar, mas eles têm para vender aqui no Mercadão aqui. R$ 120,00 o quilo. Salmão inteiro, R$ 48,00 o quilo. Filé de atum, R$ 85,00 o quilo. E olha isso aqui, ó. Que diferente, gente, ó. É uma lagosta sapateira, ó. O preço é R$ 120,00 o quilo. Uma coisa que em todas as peixarias você vai encontrar para vender aqui, são as cabeças de peixe para vender aqui. Normalmente o pessoal faz caldo, faz pirão. Sabe quanto que é o quilo aqui no Mercadão? É R$ 10,00 o quilo. Mas lembra que isso está sujeito a alteração de preço. Eu saí aqui fora do Mercado Municipal, que eu quero mostrar uma coisa que muita gente vem aqui na 25 e na região e não sabe, tá? Aqui no Mercado Municipal tem dois estacionamentos. Esse estacionamento aqui fica em frente a Senador Queiroz. E o estacionamento do Mercadão Municipal, ó, ele é zona azul. Então se você for vir aqui e quiser deixar teu carro no estacionamento do Mercadão Municipal, você vai pagar o preço de zona azul e você pode ficar num período máximo de duas horas, tá? Só que aqui é difícil de você conseguir vaga, tá? Mas tem essa parte aqui do estacionamento que é na frente e depois lá no fundo do Mercado Municipal tem um outro estacionamento que é maior do que esse, também é rotativo, zona azul, tá? Então é uma opção barata de estacionamento aqui na região da 25 de Março. Nessa peixaria, inclusive o nome já está falando, né? Rei do Camarão é só camarão, tá? Você, eu passo aqui na frente o ano todo aqui, ele sempre tem camarão para vender aqui durante o ano todo. O pessoal da peixaria estava me explicando que esse camarão, que ele é meio cinza, é um camarão de cativeiro, é de água salgada também, mas é de cativeiro, tá? R$29,00 o quilo desse. Depois na vitrine aqui você vai encontrar um outro que ele é um pouco maior, mais graúdo, R$39,00 o quilo. E esse camarão que ele já muda a cor dele, ó, ele já é o camarão de alto mar, tá? Então é aquele camarão de mar mesmo. Esse você tem para todo preço, ó, camarão rosa R$59,00 o quilo. Depois tem esse outro rosa que ele é bem maior, ó, R$99,00 o quilo. Esse é o camarão pistola, que hoje, na data que eu estou fazendo o vídeo, lembra disso, tá? Está R$139,00 o quilo dele. Outra peixaria aqui do Mercadão Municipal, tá? Lembra que na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço de todas elas aí para vocês, tá? E está tranquilo assim o Mercadão, porque eu estou vindo fazer o vídeo cedo aqui. Então essa hora é bem tranquila aqui. Tilapa inteira, preço R$19,00 o quilo. Corvina inteira também, R$25,00 o quilo. Aqui é o Pacu, que é o de Rio, está R$22,00 o quilo. Olha aqui, ó, bacalhau fresco. Você que não conhece bacalhau inteiro, olha ele aqui, ó. R$18,00 o quilo. Pintado inteiro, R$32,00 o quilo do pintado inteiro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver com perfeição, por causa do reflexo do vidro, tá? Aqui é a cauda da lagosta. E é uma cauda grande. Aqui é vendido só a cauda. Se você quiser comprar, ó, é R$280,00 o quilo. Isso já é uma coisa um pouco mais cara, tá? E aqui, ó, mini polvo, ó. Aqui eles têm a opção do polvo médio, que está R$68,00 o quilo. E o mini, que é aquele menorzinho, que está R$30,00 o quilo. Polvo também, um quilo de polvo é bastante coisa, tá? Ó, aqui essa parte ali, ó, é lula, só que ela está limpa já. Já está pronta para você estar preparando ela. R$78,00 o quilo dela. E aqui nessa parte aqui é a lula. Eu mostrei a lula pequena e aqui eles têm uma lula maior, ó, R$89,00 o quilo. E lá no fundo, ó, tem o polvo grande, que eu mostrei o médio e o pequeno. O grande está R$78,00 o quilo dele, viu? Eu mostrei essa peixaria lá, os peixes inteiros deles. E aqui, ó, nessa outra loja deles, vocês vão encontrar tudo em pacotinho pronto, em caixa, tá? Tipo aqui, ó, aqui é patinha de caranguejo. Então, é esse pacotinho que está aqui, ó, só da patinha do caranguejo. R$52,00 o pacote. Ó, carne de siri pura, também é um pacotinho, tá? R$40,00 o pacote. Aqui, costela de tambaqui, só a costelinha de tambaqui. R$42,00 o quilo. Filé de pirarucu congelado. Pirarucu é uma coisa que não é tão fácil de encontrar. Esse aqui está R$78,00 o quilo dele, tá? Ovas de salmão, eu não estou vendo aqui, mas tem, tá? R$210,00 o pacote aqui, ó. Olha o que tem para vender aqui também, ó. Esse de cima aqui, ó, é carne de rã. Então, é um pacote com meio quilo, R$43,00. Filé de truta congelado, R$76,00 o quilo. Medalhão de salmão, é um medalhãozinho de salmão. Isso aqui para fazer alguma receita legal. Esse tá falando que é R$400,00, tá R$67,00 o quilo. E aqui, ó, você tem a bandejinha do mexilhão limpo. Se você quer só o mexilhão lá, sem aquela casquinha dele, ó, tem a opção do pacote, ó. Esse pacotinho tá R$20,00 e o mexilhão meia casca, é só meia casquinha dele, ó. Também a bandejinha com 500 gramas, aí tá R$20,00 o preço. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo é curtinho, tá? Só para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar vindo aqui para 25 de março, para as peixarias aqui do Mercadão Municipal. Tem bastante opção, tá? De frutos do mar e de peixe, bastante coisa. Não é para comparar preço, é só para dar uma opção para vocês aí, de compra de peixe e frutos do mar, quando vocês vierem aqui para 25 de março, porque o Mercadão fica ao lado da 25 de março. É bem facinho para você estar chegando aí, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí se não for inscrito. E lembra, tá, gente? Nesse ano de 2021, eu vou fazer vários vídeos aqui no Mercadão Municipal para vocês aí. Tem muita coisa bacana aqui. E esse ano aí vai sair no canal aí, tá? Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.